olha aí gente top top começando a pegar aqui as mandizadas é mandinha, é manguinha é muito, é piracema olha aí gente o estilo de quebrar os porão do mandinha com mangará, mangará da banana pra quem não conhece essa técnica essa aí ó passando aí o conhecimento pra galera aí ó vai bater no toco? vai será? vai cadê? mostra aí, tá na frente eita, hahaha olha aí ó, aí o Cleio tá na frente aí ó, aí ó, aí gente, aí que peguei uma pescada olha aí ó, aí ó, bichão ó, já vai jogar a donzinha